Olá, você quer aprender um pouco mais sobre as funções do Google Slides e saber o quanto essa ferramenta é poderosa e pode te ajudar nas suas aulas? Então fique comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e entusiasta da tecnologia da educação. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Google Slides hoje? Então vamos a isso. Aqui nos nove pontinhos eu vou ao meu Google Slides e vou abrir o último slide que nós estávamos trabalhando. Então imaginem que eu não gostei desse slide e eu vou então optar por fazer um novo. Então eu posso simplesmente clicar nos diapositivos e posso ir apagando com o botão Delete do computador. Aqui nesse, que é o primeiro, eu posso ainda alterar toda a configuração do tema, bastando para isso clicar nesse botão e posso escolher um novo tema que eu considere mais adequado. Eu vou escolher esse e como vocês já viram no tutorial anterior, esse tema será aplicado a todos os slides. Então vou adicionar mais um e aqui eu vou apresentar o estilo de costas para os meus alunos. Vou inserir uma figura, para isso eu posso clicar nessa caixa de texto e carregar em Delete. E vou então aqui nesse botão de inserir imagem, como nós já vimos. Vou pesquisar na web e vou pesquisar aqui. Vou inserir. E agora eu tenho aqui a imagem que pode ser então redimensionada. Também vou inserir um vídeo. Para isso, venho em Inserir, Vídeo e ele vai abrir uma possibilidade de pesquisa no YouTube ou através de um URL do próprio YouTube ou através de um vídeo qualquer que eu tenha guardado no meu Google Drive. Cliquei em Pesquisar aqui no YouTube e vou selecionar o primeiro vídeo e clicar em Selecionar. O vídeo será inserido. Notem que quando eu faço a inserção de um vídeo, ele aparece um conjunto de possibilidades, como reproduzir ao clicar, reproduzir automaticamente ou reproduzir manualmente. Posso, inclusive, iniciar num tempo específico e terminar num tempo específico. Posso desativar o som. Posso mexer nas configurações do tamanho do vídeo. Posso bloquear essa proporção definida. Posso ainda, em relação à posição, pôr ao centro, pôr superior à esquerda. Tenho aqui algumas opções. E posso também pôr uma sombra projetada. As mesmas opções eu tenho para a imagem também. Clico na imagem e vai me dar as opções de formatação. E eu aqui também tenho um conjunto de opções que eu posso aplicar. Inclusive, opções de recolorir a imagem e outros tipos de configurações que podem ser exploradas por vocês. Vamos apresentar para ver como é que ficou. Se você está gostando desse vídeo e ainda não subscreveu o meu canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo, ativar o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário. E se acha que esse vídeo pode ajudar outros colegas, não se esqueça de compartilhar. Então, aqui na apresentação, eu tenho o primeiro diapositivo. Eu aqui posso ir passando automaticamente. Ou então, manualmente, eu vou passando nesses botões. Neste vídeo, você vai aprender a técnica básica. Vou sair e agora eu vou vos explicar as funções que nós encontramos nesse menu de ficheiro ou arquivo. Eu aqui posso partilhar. E isso é muito importante para nós fazermos um trabalho colaborativo com os alunos. Eu posso indicar o nome dos alunos. E esses alunos, então, vão poder trabalhar em conjunto aqui no Google Slides. E isso é uma das grandes vantagens. Eu, inclusive, consigo ver efetivamente quem trabalhou no documento, quem trabalhou mais e quando trabalhou. A gente já vai ver isso mais à frente. Posso criar um documento novo. Posso abrir um documento existente. Posso importar diapositivos que já foram criados por mim. Eu posso fazer uma cópia de toda a apresentação ou do diapositivo específico. Ou seja, posso copiar somente esse diapositivo que está a ser apresentado. Aqui no e-mail, eu posso enviar a apresentação como anexo por e-mail. Ou posso enviar um e-mail, uma informação, aos colaboradores desse documento. Quando eu clico, vai me dar a opção de mandar uma mensagem para todos aqueles que estão a colaborar aqui no documento. Eu posso transferir. Inclusive, posso transferir como PowerPoint, se eu quiser, como PDF e outros tipos de arquivos ou fecheiros. Posso disponibilizar offline. Então, respondendo a algumas questões que foram colocadas no tutorial anterior, sobre o fato de não haver internet e o professor não conseguir apresentar a sua aula. Isso é facilmente solucionado quando eu clico nesse botão que vai me pedir para instalar uma aplicação, uma extensão aqui no Google Chrome que me permite, então, visualizar os slides, mesmo que eu não tenha internet. Eu já tenho instalado, por isso não vou instalar. Caso eu não tivesse a aplicação instalada, ia aparecer aqui um botão para instalar. Depois, tem aqui o histórico de versões. Eu posso atribuir um nome diferente a essa versão atual. E aqui está o grande segredo do trabalho colaborativo. Quando eu clico em ver histórico de versões, eu consigo ver exatamente o que cada aluno fez, porque ao clicar vai aparecer as partes que foram trabalhadas pelo aluno, bem como a data que ele desenvolveu a tarefa. Então, eu consigo ter um controle quase que total da intervenção dos alunos e da respectiva colaboração que tiveram aqui no documento. Então, eu consigo avaliar o trabalho colaborativo, analisando o que cada um desenvolveu aqui no slide. Então, aqui podemos mudar o nome. Aqui eu posso mover para uma pasta específica que eu já criei no meu Google Drive, que eu chamei de Slides. Posso adicionar um atalho direto desse documento na raiz principal da minha Google Drive, mover para o lixo, posso publicar na web. E isso é muito interessante, porque imagine que eu quero anexar a apresentação num blog, num site ou em outra plataforma qualquer. Eu posso ter automaticamente essa apresentação do Google Slides a correr, apresentando imagens, vídeos, como se tratasse efetivamente de uma apresentação. E também posso utilizar o sistema de embed ou incorporação nos sites que isso é possível. Então, é uma ferramenta muito versátil. Posso ver os detalhes do documento, posso selecionar o idioma, posso configurar a página, porque eu também posso trabalhar com outros formatos aqui dentro do Google Slides, nomeadamente trabalhos de paginação, como e-book, e-magazine e outras formas de trabalho publicitário. Posso imprimir definições e com a pré-visualização, e ele aqui vai me dar um conjunto de opções de impressão. Eu posso pôr um diapositivo por página, mas com espaço para notas. Tem essa opção de três por página com linhas, para que o aluno também consiga tirar apontamento, se isso funciona como material de apoio nas aulas. Posso ainda transferir esse documento como PDF e partilhar, por exemplo, no Google Classroom. Eu vou fechar. Então, no nosso resumo de hoje, você aprendeu como inserir vídeos aqui no Google Slides, e aprendeu também as funções específicas do menu ficheiro ou arquivo, inclusive como pode usar o Google Slides para trabalho de grupo ou trabalho colaborativo, e como fazer o devido acompanhamento da intervenção de cada aluno. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Obrigado e até uma próxima!